Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal JVE Concursos. Eu sou a professora Neide, professora de língua portuguesa. Então hoje nós escolhemos cinco dicas, aquelas dicas assim, que você tem que seguir à risca. Por quê? Porque assim, incomoda as pessoas que estão ao seu lado e também são erros gravíssimos, tá? Então vamos ao primeiro erro que nós devemos evitar. É a utilização do eu e do mim. Isso aqui é para eu ler, este livro é para eu ler, esta comida é para eu fazer. O eu é utilizado como sujeito. Então sempre depois dele haverá um verbo. E o mim? O mim não faz nada. Após o mim, você não tem verbo. Olha, este presente é para mim. Acabou, não tem que colocar mais nada, certo? Então olha, agora nós vamos para a segunda dica. A utilização do entre mim e você é comum as pessoas falarem assim, entre eu e você... Não, não, isso não está certo. O correto é entre mim e você há várias confusões. Porém acho que devemos esclarecê-las, tá? Então entre mim e você. Agora vamos à terceira dica. Verbo haver com sentido de existir. Quem é que nunca ouviu alguém falar assim? Olha, haviam muitas pessoas lá no posto de saúde para serem vacinadas. Haviam? Não. Havia muitas pessoas no posto de saúde. Por quê? Porque o verbo haver com sentido de existir não vai para o plural. Quarta dica. Verbo fazer com sentido de tempo. Eu não sei se você já ouviu, porém eu já ouvi bastante. Pessoas dizendo assim. Ah, fazem dois anos que eu namoro a Maria. Fazem dois anos? Não rola? O correto é faz dois anos que eu namoro a Maria. E a quinta e última dica do nosso vídeo de hoje é sobre o ao encontro de, né? Ao encontro das suas ideias e de encontro. O que quer dizer isso? Acontece muito frequentemente em reuniões. Quando estão se discutindo ideias e alguém quer dizer assim. Olha, as minhas ideias vão ao encontro das suas. Ou seja, as minhas ideias são as mesmas, não é? Elas vão na mesma direção das suas. Então as minhas ideias vão ao encontro das suas. E as pessoas falam sem pensar e acabam lhe dizendo. Nossa, as minhas ideias vão de encontro com as suas. Quer dizer, vão o quê? Contra. Isso não dá. Certo? Olha, nossas cinco dicas de hoje eu espero ter ajudado. Se você curtiu o nosso vídeo, vai lá, compartilha, dá um like. E acesse JVE concursos. Tchau e até o próximo encontro.